Gente, vocês já ouviram falar na Casa Máxima? Pois é, essa é uma dica super importante que sempre que a gente dá aqui no programa todo mundo ama A Casa Máxima é uma loja aqui em Porto Alegre localizada na Anitta Garibaldi esquina Quarto Rocha com estacionamento e que tem tudo pra vestir a casa literalmente desde tapetes tem tapetes industriais tem tapetes orientais tem tapetes a prova de cachorros todos eles sob medida a gente pode fazer sob medida pra casa confecção de cortinas e colchas além de muitos tecidos olha aqui olha a quantidade de tecidos que a Casa Máxima tem a pronta entrega sem falar gente na quantidade de almofadas tá? almofadas e capas de almofadas a pronta entrega isso é muito bom não é? porque as vezes a gente quer dar uma mudada na decoração e uma almofada diferente sempre já dá um toque diferente ó, tem muitas em promoção com 50% de desconto e o que eu acho muito bom aqui na Casa Máxima é porque a gente escolhe o tecido e já leva não precisa ficar esperando aqueles 15, 20 dias a Casa Máxima também ela nos indica mão de obra especializada pra fazer forração de cabeceira forração de estofados aqui a gente encontra tudo mas tudo mesmo pra deixar uma casa vestida a Casa Máxima também tem persianas papéis de parede e todos os acessórios pra cortinas não tem melhor, não é? eu sou apaixonada pela Casa Máxima venha você também se apaixonar aqui na Anitta Garibaldi esquina Corto Rocha eu sou apaixonada pela Casa Máxima